Bora lá. Agora bem. Eu tenho algo. Qualquer coisa. Qualquer coisa. É algum lugar. Eu posso ver. Qualquer coisa. Eu vou revelar sua verdade. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Não use bless attacks. Tente algo mais. Então. Eu tenho alguma persona que tenha. Não. 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 Espera. Espera. Nice. Joker! Um trecho! Oh! Corra. Mas isto há ali um. Se fosse isto é mais tarde. Ok. Ainda não. Equipo. Não, mas vale fazer depois. Nada aqui. Aqui. Espera. Espera lá. Sim. Eu posso sentir isso. Sim. Vim de ir ali acima. Um. 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 Outro. Um. 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 Ah! Fala, rapaz. Ok. Neste hitam. Faka, dark. O que diabos? Ok. Que legal, joker! F***, devia ter ido ao outro! Burro! F***, devia ter mais! F***, devia ter mais! Uhhh... Ok. F***, não é fácil. Joker, sua defesa não é menor! Joker, sua defesa não é menor, não há menos de nada agora! Foi, foi, foi! Não, não há muitos jogadores. Que legal, sua defesa não está lendo. E aí, eu não tenho a cabeça. F***, ganha! F***, ganha! F***, ganha! F***, ganha! Sim, vencedor! Tudo bem. Um difícil. Tudo bem. Conte-me a sua forma verdadeira! Ok. Calm down. Let's go! Go down! Woo! Looking cool, Joker! Up to you. Pass the baton and follow up! Yes! Duh. Go! Give me more! No, no. Isto não está. Ok. Então, continuas com o Média. I appreciate it. One enemy! The last one! Only one more! Come on! I'll finish it! I'll put it on the sword! Nice one! They're at your mercy! Nice! Posso ficar com este? Ah! Somos demasiado pracos, merda! Bye! Well, on to the next triumph! Ok. Hmm! Nice work, team! With this power... Alright. By the way! Oh, yeah! I can't wait. I can't wait. But I can't wait. Oh, no! I can't wait. You told me! I can't wait. I am! I'm lonely. I will! You're too tired! I will! Eu vou revelar o seu formato. Ok, o primeiro passo é o nosso. É o tempo. Ok, olha que você quer. Eu vou revelar o teu corpo. É o meu coração. Ah, eu vou revelar o seu formato. Para! Para! Meus! Um mais! Isso é! Isso é! Isso vai ser! Boa! Boa! Eu posso sentir! Eu posso ver! Não é ali! Vamos ver se já dá para aceder a isto, que isto tinha aqui as ceninhas. Joker! Há um pedaço de pedaço! Eu tenho algo! Foco! Será que eu quero ir aqui? Ok. Posso ir ali. Mas aquele tem outro acesso. Eu posso vir aqui. Eu posso ver! Você pode ver aqui! Espera! Vamos voltar aqui atrás, fazer aquele trash primeiro. Vamos lá! Vamos lá! Ok, não sei porque estava com medo disto Um está aqui e o outro está escondido Nós temos o nosso destino, o tempo está a ti Eu vou revelar a sua verdade Ok, os primeiros movimentos são Vamos lá, Joker! Não está acabando! Ah, eu acho que é uma melhor kill. Ah, eu acho que é uma guerra completa. Fala dinheiro até o fim você voce? eu acho que é bom tchau não, alguns deram o kill, eu vou ter ido ao item bem, vamos para o próximo triumfo bom trabalho, time ok eu posso sentir isso o que é que eu quero? aqui qualquer coisa não? não, este parece-me o caminho final eu tenho algo em algum lugar isso é estranho não é aqui? não eu posso sentir isso eu posso ver isso eu vou mostrar a sua forma eu vou mostrar a sua forma eu vou mostrar a sua forma ah, merda ah, merda o que é que é que eu quero? eu vou mostrar a sua forma eu vou mostrar a sua forma no meu lugar e eu vou mostrar o que é que eu quero Vê-lo! Skrull, dê-me mais! Eu não tenho a escolha! Você mentiu? Eu acho que... Tchau! Uma vitória espetacular! Agora estou ainda mais divertida! Ficou! 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 Deve ter aberto-me neste! Ficou! 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 Psíquokinético é imune a cursa, a fome de viciante. Ataca com a habilidade psíquokinética. Isso pode fazer. Ok, obrigado. Eu não sei, estava com medo. Foda-se, porque é que eu me assusto sempre com este porco? Não vai aparecer mais um? O que é o poder de imensurado? Ok. Tem aqui a entrada, é? Eu não soube, não soube, não soube, não soube. paquete. a fire defy a fire a fire n super n 1 O que é isso? O que é isso? Isso não faz nenhuma diferença, mas vale matar um de cada vez. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?